Galera, já tem que começar esse vídeo dando like, gente, porque mano, olha essa tropa de lobo, super top, fulpada, gente, pra quê? Pra hoje a gente enfrentar, finalmente, gente, olha isso, gente, 3 Alassauro, enfrentar o boss, gente, vamos enfrentar o boss Apex hoje, mano, vai ser top. Olha que bonitinho, gente, nosso filhote de Utyranos. Vagante, onde você conseguiu? É o seguinte, gente, antes de tudo... Opa, salve, salve, galera. Beleza, estou trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Arque Supreme. E, gente, não esquece o like, porque hoje vai ser um vídeo insanamente insano, por quê? Eu peguei emprestado, gente, o Utyranos do Alan... do Alan, não, do Endrel, cara, e fiz um filhotinho aqui, gente, olha. Ele virou esse Utyranos super top aqui, gente, muito bacaninha, que a gente vai crescer ele. E, olha, eu ganhei de presente também, mano, essa coisa é muito top, gente. É uma opção de XP que deixa nossos dinos nível máximo, cara, isso é perfeito, gente. Cara, isso é muito legal, cara, eu estou muito feliz. Mano, muito obrigado mesmo aí, grande Endrel. Olha só, gente, bora só dar uma upada nesse cara maravilhoso, mano. Ó, gente, eu já deixei aqui na minha mão, na verdade, a cela do Utyranos que a gente vai usar. Vou botar aqui uma opçãozinha de HP, Boost Grow e também a de Imprint, gente. E já bora crescer esse Utyranos, que, cara, a gente vai precisar deste maluquinho, gente. Infelizmente, não temos... é... cara, ele bugou. Não está aparecendo para por cela. Aí, beleza, vai aparecer agora, ó. É... infelizmente, a gente não tem uma cela muito boa para o Utyranos, gente. Mas ele vai ficar escondidinho ali atrás e vai dar certo, beleza, gente? Vai ser top demais, mano. E, olha, bora só meter o louco aqui, gente. E já usar a poçãozinha de XP nele para a gente correr aqui, galera, mano. E fazer o insano acontecer, gente. Vamos aumentar a full vida nele, gente. Ele não é para bater, gente. Ele não é para dar dano. Ele é literalmente para só dar suporte. E, cara, por que não está demorando, não deu a poção, velho? Boa! Aí, demorou um ano, mas apareceu, gente. Ó, bora ocupar aqui com força o nosso HP desse Utyranos, gente. Cara, ele vai ficar muito forte, gente. Olha isso, velho. Olha, ele ficou com 11 milhões de HP, gente. Mano, ele está tancando. E a gente vai levar o nosso também, tá? Ele tem 11 milhões também, gente. Então, ele vai ficar lá rugindo, vai ser top. Se morrer, não tem problema, tá, gente? Não tem problema. E olha só, estamos aqui com o Atreus, o Hatch, o Mogli e o Skrull, galera. Mano, lobinhos top, gente. Eu estou a fim de ir montado no lobo, porque eu acho que o lobo vai ser o maior dano que a gente tem por aqui, gente. Cara, ele está top da Balladation. E, gente, a gente tem também o Apex Gorilla. Cara, esse aqui é top, né, gente? Esse aqui, a gente vai farmar com ele em vídeo, beleza, gente? Bora dar uma farmadinha com ele. Como eu domei ele, eu tenho que dar uma farmadinha bem top, tá? Os Alossauros, gente, eu nem vou farmar, porque o Alossauro acho que nem vai ficar tão bom assim, gente. Eu acho que não vai ficar tão especial, beleza? Então, gente, bora testar o dano dele, tá? Ah, o dano inicial de porrada, bora ver. Eu sei que a pedrada dá uns 70 mil, gente, que a gente testou no vídeo passado, mas a porrada, 52 mil. 52 mil e dá 70 na pedrada, beleza. Já bora chegar junto nele, gente, e já dar essa poçãozinha top aqui, ó, pra ele ganhar o imprint, tá? A gente desmonta, pega ele da Pokébola, joga ele fora novamente. Bem top, né, gente? A gente tem que fazer esse esquema, porque senão o bicho fica bugado. Olha aí, ele ficou com 4 milhões de HP. Muito bom, cara. E, ó, bora ver o dano dele agora, gente. O dano dele, será que bate o quê? Nossa, foi pra 70 mil na porrada, gente. Cara, ele tá forte, gente. Não é brincadeira, não. Bora ver a pedrada, então. Será que a pedrada dá 100 mil, velho? 200 mil de dano, gente, na pedrada. Caraca! Isso é muito dano, gente. 81 mil! Gente, ele tá muito forte, cara. Pelo amor de Deus. Tá, pera aí. Já bora botar a poção de experiência nele, gente. Eu quero ver esse cara no máximo. Olha o bicho velho, velho. Vai me bater mesmo. Sacanagem, velho. Beleza, pode bater aí. Só enquanto a gente upa aqui, velho. Rapidinho você vai parar de bater na gente, cara. Rapidinho, tá? Dá até uma poção dela pra ficar bem tranquilão. E, olha, já bora botar aqui um pouco de HP, gente. Só um pouco, tá? Vou botar aqui uns 22 pontinhos em HP. Ele ficou com 10 milhões de HP, gente. Tá top. E o resto vai ser puro dano, gente. Eu quero ver esse cara batendo muito, gente. Muito. Vai ser muito mesmo, gente. Olha aí, ó. Fechou. Bora lá. Nossa! 173 mil de dano, gente. Caraca, a pedrada vai dar um milhão, velho. 500 mil. Ah, cara, tá top, gente. E ele bataca ela rápido, olha. Não, gente. Ele literalmente... Tá muito forte, gente. Ele tá muito forte. Muito poderoso, cara. Ele ficou insano, gente. O bicho é bruto, cara. Eu vou até atacar aqui outras criaturas, ó. Ó, esteve, gente. Esteve que vai de base aqui, ó. Não aguenta não, ó. Cara, esteve é bizarro, né, gente? Cara, ele... Então, pô. Vem embora daqui, né? Deixa eu falar. Caraca, gente. Mano, o Matheus pobrezinho do Dodô pisando em cima, velho. Sai. 150 mil dando. Sai, mano. Não quero treta com você, não. Você é chato, cara. Pula. Aí, gente. Mamaca é pra pular, né? Boa. Cara, curte demais, gente. Ele é bem legalzinho. Bem forte. Olha aí, ó. Bem pedrada. E ele ataca muito rápido, gente. Olha isso. Caraca. Top. Top demais, gente. Então, ó. Ó, elétrico e rápido. Este aqui vai numa pedrada só. Beleza. A gente não conseguiu derrotar isso com uma pedrada. Tá? Dando 500k. Parece que o rápido, ele tanca, né? Não entendi. Parece que os elementais, ele tem uma... Eles tancam, né, gente? Bizarro, cara. Muito bizarro. Beleza. Bora voltar pra base, gente. E se preparar. Porque, cara, eu quero muito fazer esse boss. E eu ainda tô em dúvida em quem a gente vai montado, tá? Eu tô muito em dúvida. Eu não sei. Mas eu quero ir montado nos lobos, tá, gente? Porque é no lobo vagante. Porque, cara, o lobo vai ser top. O certo seria ir no Yul tiranos. Pra ir bufando, né, gente? O mais correto seria isso, né? Pula. Eita. Nossa, vai dar pra chegar certinho, gente. Caraca. Que pulo perfeito, cara. É isso aí. Tá. Eu vou... Tem que ver aqui, gente. Olha. Eu quero deixar os Yul tiranos trabalhando sozinhos. Por quê? Como o Yul tirano não tem uma cela muito boa, ele pode ser o primeiro a morrer e pode... A gente vai desmontar do bicho e vai dar ruim. Vai dar ruim, gente. Então é melhor a gente ir em alguém que a gente sabe que vai tancar bem. E o lobo por quê, gente? Porque, olha. O Skull... Eu botei uma... Mano. Uma cela top nele, gente. De 102 de defesa, cara. Ela é muito boa. Ele vai tancar bastante. Vai ser da hora, tá, gente? Muito da hora mesmo. E, óbvio. O Alassauro não tem cela boa. O Yul tirano não tem. O Gorila até tem uma mais ou menos. O Rino também tem uma mais ou menos, gente. Mas não é nada lá essas coisas. Então, gente. Os que tem mais dano aqui, de porcentagem de cela, é o Tic-Tecco. Que tem celas com cento e poucos de defesa. E o Mogli. Mogli... É, não. Mogli não. O Skull, gente. Então, bora de Skull mesmo, gente. Vamos lá. Vamos fazer... Vamos fazer isso. Grande Skull vai ser top, mano. Vamos pegar aqui o Gorila. Vamos pegar o Tic-Tecco. Não vamos deixar ele de fora. Você também. Meus três Alossauros, gente. Cara, realmente, gente. É o seguinte. Alossauro. Eu acho que eu upei, gente. Bem poucos Alossauros. Na verdade, eu mal upei, gente. Mandar aquele belo pulo. Vai lá, Mogli. Boa. Bora dar uma farmadinha com os Alossauros, né, gente? Merece. Merece, gente. Esse de fazer esse boss merece um farm com Alossauro, cara. Que a gente domou e não testou. Cara, qual é? Por quê? Por que que não vamos testar o Alossauro, né, gente? Tem que testar, gente. Bora testar o bichinho que vai ser top. Ok, gente. Esses aqui a gente não pôu ainda. Olha, tá com bônus aqui de bando. Muito top. E bônus de casal. É o bônus máximo. Então, ó. Bora testar o dano primário sem upar. Bora lá. Pô. 98 mil, cara. Gente. Que bizarro, velho. Caraca, ele é forte pra caramba, gente. E nem dei a poção de imprint ainda, velho. Olha, ele tá imprintado agora, mano. Caraca. Beleza, ó. Vamos pegar ele aqui de volta. Bora lá. Agora ele tá com a poção... Ele tá imprintado, gente. Olha que top. Mano, agora ele vai bater muito mais, cara. Bora lá, amigo. Bora. Gente, meu Deus. Ele tá muito top. Será que ele vai bater 100 mil, gente? Já? 150 mil, cara. Jesus, gente. Caraca, gente. Era pra gente ter cela de alossauro, velho. Se eu tivesse, mano. Mano, que bizarro, velho. Ele é muito forte, gente. Olha, eu vou aumentar um pouco o HP. Cara, eu aumentei um pouco só. O que é isso, velho? Ah, tá. É um player, velho. Que susto, gente. Tá. É... Opa, botão errado. Mano, até me atordoei aqui um pouco, gente. Caraca, ele é forte. Olha, eu vou aumentar muito o dano desse alossauro, gente. Caraca, ele é bizarro, mano. Olha aí. Vai ficar nível 957. Legal. Poção de HP pra ele. E bora ver o dano, né, gente? Ah, o cara saiu limpando o mapa aqui, gente. Bora pra cá. Ih, tem um... Electric Baryonyx ali, gente. Logo isso, cara. Olha, o dano dele... Com certeza tem bicho com... Tem um bastante aqui, cara. Tem, ó. Boa. 336 mil, cara. Mano, é muito dano. Eita, gente. O outro ali tá... Tem pouco HP, gente. Nossa, vacilei, gente. Perdi um já. Agora perdemos nosso potencial todo, cara. Não! Eita, eu tô morrendo aqui, cara. Sai, bicho. Pula pro lado. Valeu, mano. Tamo junto. É nóis, cara. É isso aí, gente. Ó. É bom, gente. Mas só que o outro que eu tinha, ele não era tão forte, cara. O cara que vacila. Ele tá atrás de mim mesmo. Matou. Tá. Mas ele é bom, hein, gente. Ele é bom. Ele dá 300k de dano, velho. 300k de dano. E ainda vai dar porque eu ainda tenho outro loçal, gente. Tá tranquilo, tá? A gente recupera o HP dele. Fica tudo suave. Tá? Safe. Então, só bora, gente. Rapidão. Porque eu quero já ir pra cima desse boss com tudo, gente. Cara, eu vou nos lobos mesmo, gente. Porque eu confio mais no lobinho. Eu tô confiante mais no lobo, gente. Cara, porque o lobo tem... É muito melhor, cara. Sério. Muito melhor. Ó, temos aqui os Apex Alossauro. Eles só não vão estar com bônus de casal. Mas a gente resolve isso agora. Vamos pegar esse daqui, ó. E mudar ele pra fêmea. Top. Aí já vai ficar com bônus de casal. Esse daqui a gente vai... Bota aqui o HP nele pra ele ficar topzera. E esse aqui, gente. Ele tá fulpado já. Então, fulpado em HP. Então, tá top, cara. Beleza. Tá tudo certo? Eu acho que sim, gente. Bora ver aqui se ele já recuperou o HP já. Bora pegar aqui. Vamos levar também só um dos nossos Rhinos, tá, gente? Falando em Rhinos, tem o nosso filhotinho de Rhinos, que eu vou deixar ele aqui, galera. Porque eu não quero perder esse Rhinos de jeito nenhum, que ele é muito legal, tá? Vamos levar esse o Tiranus também. Muito top. Vamos ver quem mais a gente vai levar. A gente vai levar o nosso gangue de lobinhos, gente. Vai levar todos os nossos lobinhos maravilhosos, tá? O Diego, gente, eu não vou levar, porque o Diego não tem cela boa. Na verdade, deixa eu até ver se tem cela boa pro Diego. Que se ele tiver cela boa, gente, eu vou levar, tá? Bora ver. Ó, isso aqui, gente, é a forja muito top do mod, tá? Muito legal ela. Só que ela funciona só a base de... É... Essence Fire, cara. É meio chatinho de usar. Tá, olha, eu farmei várias células, gente. Ó, tem várias células aqui. Só que eu acho que eu não tenho de... É, gente, eu não vou ter. Não tenho célula de coisa de... Como é o nome dele, gente? De... De... Dente de sabre, né? Ah, uma pena, gente. Que pena, né? Fazer o quê? Vamos embora. Sim, bora, porque a gente já tem aqui uma equipe muito top. Eu espero que dê tudo super certo, gente. Cara, sinceramente, gente. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu tô com muito medo, gente, de dar ruim. E o Rhino, o Apex Rhino, ele é uma salvação pra gente. Ele é a nossa carta na manga, tá? O Rhino é a nossa carta na manga, gente. Querendo ou não. Porque ele tem muito HP e ele dá muito dano. Então, cara, vamos deixar o Rhino aqui, gente. Porque se der ruim... Na verdade, eu vou levar ele. Só que vai ficar na Pokébola. Se der ruim, a gente pega o Rhino e fica tipo... A gente fez com bala de canhão, né, gente? Então, cara, vai ser show. Simbora? Simbora, gente. Que vai ser top demais, cara. Eu vou lá no TP, gente. Eu sei que tem um TP aí pra enfrentar boss, que é top, gente. Eu só não sei, gente, se... Ele é aberto pra mim. Boss? Bora ver aqui, ó. Acho que é assim. Não. Não, gente. Que raiva. Ah, mas eu vou a pé mesmo, gente. Tá tranquilo, porque eu sei onde é. E vai ser top, mano. Ok, gente. Chegamos aqui. É uma cave, gente. Muito top. É top, não. Muito top. Aqui é cave onde o Vitor faz os bosses dele, gente. O Vitor joga. Pra quem não conhece, gente. Você botar o Vitor joga aí no YouTube, mano. Que, cara, tá top. E vocês encontram o canal dele. É muito show. Então é isso, gente. Mano, o Vitor joga. Ele tá aí no YouTube também, gente. Passa lá que é top o canal do carinha, gente. Mano, vamos ajudar os próximos, tá? É muito bom. Mas beleza. Sem muita enrolação. Já vou botar aqui o altar, gente. Olha, eu acho que eu já tô com tudo pronto pra fazer o boss aqui, cara. Eu tô com os Bloods. Eu tô com a Paranaui aqui, gente. Que é a Skull, né? Skull. Eu tenho Blood. Eu tenho Cristal. Então eu acho que já é. Acho que basicamente é isso também. Ok. Mas antes de spawnar, vamos se organizar aqui, gente. Que a batalha vai ser insana, gente. Vai ser insana. E olha, vamos pôr aqui, ó. O Skull. Muito top. Mano, esse cara aqui já é o nosso primeiro, né, gente? Esse aqui é o... Quem a gente vai montar é nele, tá? Vamos botar aqui, ó. Joga esse... Ah, não. O Rino... O Rino é minha carta na manga. Sai daqui, Rino. Você não. É... Vamos botar aqui. Vamos pegar o Mogli. Aqui, ó. Grande Mogli. Apex Rino de novo, cara. O que é que você quer, cara? Tô toda hora participando aqui da parada, mano. Sai... Ah... O Hatch. Legal. Falta um que é o Atreus, gente. Legal, mano. Muito top. Apex e o Tirano, gente. Já vamos tacar eles aqui também. Apex Alossauros. Vai tudo, gente. Cara, espero que dê tudo certo, gente. Se der ruim, mano. Meu Deus do céu, mano. Ó, outro e o Tirano. Cara, o Teco e o Tico. Muito bom. Tic Teco. Vamos botar o nosso Apex Gorila também aqui no meio da baguncinha. Apex Rino não, cara. E é isso, cara. É essa aqui a nossa gangue, gente. Pra enfrentar o Boss Apex, cara. Sinceramente, gente. Eu tô bem confiante, cara. Eu tô confiante que vai dar tudo certo, beleza? A gente tem poção aqui. Tem tudo. Vai dar certo, gente. Olha, eu vou até já passar aqui pro nosso principal, gente. Umas poçõezinhas de cura. Que caso a gente precise utilizar, a gente vai utilizar sim, mano. E vai ser top, cara. Bora lá? Bora, gente. Então, não esquece de deixar aquele like maravilhoso, mano. Que o vídeo vai ser insano. Enfrentar esse Boss Apex maravilhoso. E finalmente evoluir pro Tier Prime, cara. Mano, eu tô muito ansioso pro Tier Prime. Então, bora que bora, gente. Tier 3. Nossa, cara. Eu tô nervoso, gente. Eu tô com um pouco de medo de dar ruim, gente. Mas bora. Se der ruim, no próximo vídeo a gente tenta de novo da maneira certa, gente. Corre. Corre que o bicho vai vir, gente. Meu Deus do céu. Tá dando até um gelinho, gente. Jesus do céu, mano. Vai devagar, bicho. Olha lá. Ixi, gente. Olha o tamanho do Rex, cara. Uiva. Vai, todo mundo. Caraca, gente. Bora. Bora. Ele dá sangramento, gente. Aí, ó. Boa. Boa. Ataca todo mundo. E o Tyrannus? Cadê o Buffy? Gente, eu tô tankando bem, tá? Ok. A gente tá tirando muita vida dele. Isso é bom. A gente já usou. Ele também tá tirando muita vida nossa. Cara, isso é muito perigoso, cara. Ele tá dando muito dano. Nossa, ele já matou. Já matou o Tyrannus, cara. Não. Ele matou o Tyrannus, gente. Ele matou o meu... Ele matou o quê, velho? Cara, meus bichos, gente. Não. Vamos revezar, gente. Boção. Boa. Caraca, gente. Perigoso, hein, gente. Perigoso pra caramba. Mas a gente tá indo, velho. Não. Meus lovinho tá morrendo, gente. Se o meu lovinho morrer, o meu lobo vai perder toda a potência dele, gente. Posso um Apex? A gente tá quase na metade. Meu Deus do céu. Ah, o Atroz correu já. Não. Não, meu gorila foi de base também já. Nossa, gente. Credo. O bicho é chatão, hein. Tá, tá dando. Tá dando. Já tirou metade da vida do bicho. Ah, Morad Rex, cara. Olha o nível desse bicho, cara. Minha nossa senhora, gente. Essa aqui eu não quero nem brincar de tirar a Thumb, gente. Beleza. Acho que nosso lovinho foi de base, né, gente? Foi. Só tá eu e os meus Dodor Rex agora. Não tá mais nem o Dodor Rex. Só tá eu aqui, gente. Eita, cara. Nossa, cara. Que é isso? Minha gente, que dano é esse, cara? Ele vai me matar. Não, 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 não. Cara, pelo amor de Deus, gente. Vamos tomar cuidado aqui. Só tem a gente agora. Tá, agora a gente tem que ir concentrado, gente. De dar, eu acho que dá. Bora lá, Scroll. Você é o herói, velho. A gente tem que tomar muito cuidado aqui, gente. A gente tem que usar todas as poçõezinhas, gente. Revezada, senão vai dar ruim, hein. Ó, nossa, gente. Vai demorar uma eternidade isso aqui, cara. Vai demorar pra caramba, velho. Eu tenho 7 poções 100%. Caso dê ruim, a gente usa ela. Ah, mano. Que triste, gente. Perdemos tudo. Mas vai lá, mano. O Scroll, gente, é o herói da pátria. Ele tá sem poção. Ai, mano. Tá tudo em coldom, cara. Gente, é perigoso, hein. Eita, olha o dano desse cara, gente. É muito forte ele, gente. Ele é muito poderoso, cara. Vai, poção. Tá, usei a delta. Tá tranquilo. Vai trancar aí pro corpo. Aí daqui a pouco a gente usa as outras, gente. Nossa senhora, 144 mil de dano. Olha, ele tá na metade do HP, gente. Aos pouquinhos a gente consegue, velho. Nossa, gente. Pode botar aí nos comentários, cara. Que esse lobo salvou a gente, gente. De uma maneira incrível, cara. Acabou a poção. Vamos usar a alfa agora. Boa. Ruja aí, mano. Ruja enquanto você pode, seu hex maluco. Tá, usamos a poção, gente. Olha que top, mano. Bate, lobinho. Bate, lobinho. Arrebenta esse hex vacilo. Cara, o hex é gigante, gente. Não dá nem pra olhar ele. Caraca, velho. Que bizarro, tá. Eita, gente. Bugou aqui, cara. Aê. Vamos inventar aqui. Usar a poção Apex agora. Passar um bom tempo aqui de poção Apex. E o HP dele, gente, tá indo de base, hein. Beleza. Aê, corre. Vacilo. Ó a thumb, mano. Receba. Eu tirei a thumb, gente. Eu não vou renegar minha thumb de jeito nenhum, cara. Aê, boa. Vamos detonar esse cara, gente. Pelo amor de Deus, cara. A gente tem que explodir esse hex, cara. Ele não vai ficar vivo hoje. A gente vai vingar nossos bichinhos tudo, gente. Bora lá, meu querido Scroll. Você é a estrela do vídeo, mano. Poção Delta. Poção Delta. Legal. A gente tá se recuperando. Cara, vai demorar, gente. Meu Deus do céu, cara. Mas não é impossível, tá. Impossível jamais, gente. Impossível jamais. Tá bom. Ele tá apanhando bastante. Mas a gente já vai dar pra usar a poção Alpha agora, ó. Boa. Já era, mano. Olha aí a nossa vida recuperando, cara. Você não tanca a gente, mano. Você não tanca meu lobinho, gente. Ainda bem que eu vim de lobinho, cara. E lembrando, ainda tem uma carta na manga que é meu rino, tá, gente. Com certeza o rino ia dar muito mais dano aqui, né, gente. Eu tenho certeza. Mas só que, cara, é muito arriscado a gente tentar pegar o rino agora, né, gente. É arriscado pra caramba. Beleza? A gente tem que ficar muito ligado na vida do nosso lobinho, gente. Olha lá. Ó, poção Delta. Nossa, poção Delta tá acabando. Eu tenho no meu inventário. Tá, a gente usa a poção, cara. Vamos aproveitar. Já passar aqui as poções Delta de novo pra ele aqui, ó. Ele tem mais poção aqui, gente. Boa. Tá indo, gente. 60 milhões de HP, cara. Tá top, cara. Tá top. Tá indo aos pouquinhos, gente. Vai dar certo. Meu Deus, gente. Eu vou deixar, gente. O vídeo vai ficar longo, mas eu vou deixar rolar aí até a gente matar esse bicho, cara. Bora que bora. Ó. Dá pra usar Alpha já? Não dá, cara. Olha só, gente. É meio complicado isso, hein. Qualquer coisa a gente dá umas correirinhas que é safe, tá? Ó, quando ele chegar um pouco abaixo do HP, eu vou usar a de 100%. Ó, boa. Aê. Aí, com isso, cara, eu já vou conseguir já já usar a Delta novamente, gente. Olha aí, ó. Vamos usar a Delta. Boa. Top. E é isso aí. 50 milhões de HP praticamente já, gente. Mano, comenta aí, gente. Lobo guerreiro, gente. O lobo dos lobos, gente. É o lobo Alpha. É o líder do bando, né, gente? Esse aqui é poderoso demais, cara. 49 milhões. Beleza. Já dá pra usar aqui a poção Alpha. Boa. Já era. Detona ele aqui, cara. Detona ele na porrada que é pra ele não tancar nem um pouco a gente mais, velho. Você vai atacar a gente não, velho. Você não é capaz de nos tancar. Você é fraco. Boa. Olha aí, ó. Muito dano nele, gente. Vai rugindo aí, vacilo. Vacilo. Ruja aí. Cara, se a gente estivesse vindo em cima do Yu Tirano, gente, ia dar ruim, hein? Ia dar ruim, gente. Cara, ia dar muito horrível, cara. Se a gente estivesse vindo em cima do Yu Tirano, cara. Horrível é pouco, velho. Boa. Boa. Maceta o bicho aqui, cara. Maceta com gosto. Boa, boa, boa. Mano, meu dedo já tá cansado de tanto ficar, gente. Mas é isso aí. Bora que bora. E não esquece de explodir de like esse vídeo, gente. Vídeo insano derrotando o Boss Apex, cara. Mano, top, gente. Top da Balladation, gente. Caraca, velho. Meu Deus do céu, gente. Esse bagaço bicho. 38 milhões. Tá muito próximo de morrer. Tá muito próximo, gente. Já, já ele vai de base. Olha só. 37. Boa. 36. Legal, legal. Olha aí, gente. A HP tá descendo. Bora usar aqui a Poção Delta. Legal. A Poção Apex, gente, é a mais chatinha porque ela demora demais, né? O codão dela. Mas tá top, cara. Olha lá, ó. 34 milhões, mano. Boa, boa. Só esbagaça um bicho, gente. Esbagaça, esbagaça, cara. Top. Vai, vai, vai. Vai com força. Boa, gente. Olha lá, ó. 32 milhões de HP. Cara, que lobo sensacional, gente. Que lobo sensacional, gente. Mano. Mano, mano, mano. É incrível, velho. Aí. Vai de vacilo, gente. Vai de vacilo. Olha o nosso HP, ó. Poção Alpha. Boa. Ae. 29 milhões. Cara, tá cada vez mais próximo. Gente. Mano, se você não deu like ainda, dá like, gente. Mano, dá like aqui. Caraca, que batalha top, gente. Essa batalha aqui tá top. Cara, parece que quando eu uso, gente, no meu lobo, ela vem pra mim automaticamente também, né? Que top, cara. Isso é bacana, né? Ó. HP descendo. Usa a delta. Boa. A delta não tanca tanto, gente. Mas ela segura, tá? Ela é mais pra segurar pra o cordão das outras, tá, gente? Das outras. Beleza. Olha lá. Acabou. Perfeito. Isso. Buge, cara. Me dá tempo, velho. Me dá tempo que já já a gente vai usar a HP Apex. Beleza. Beleza. Esvagaça, gente. Olha só. 20 milhões. Beleza. Vamos usar já a Apex, gente. Que a gente não pode vacilar, não. Boa. 19 milhões, gente. Já era, mano. Você não é de nada, cara. Você vai de base. É isso aí. Quem disse que você é o melhor? Você nunca vai ser, velho. Você é fracão, cara. Que é isso, gente. Que é isso, gente. Que é isso. Nosso lobinho humilhou o Rex Armored. Acabou, gente. A gente humilhou esse boss aqui, gente. Humilhou de um jeito inacreditável. Tá com quase 10 milhões de HP. Baixou de 10, gente. Já não é mais nada, tá? Baixou pra 10. Não tanca mais, não, velho. A gente tem a poção Alpha já já ali pra usar, cara. Você quem, cara? Quem é você aqui no jogo da Copa de Bola, velho? Olha isso, ó. Receba. Tá baixando, gente. Tá baixando. 10 milhões, gente. Acabou. É agora que a gente se bagaça com ele, ó. Boa, boa. É isso aí, gente. Já era. E o HP do nosso lobinho tá tranquilo por enquanto. A estamina, gente. Nem se fala, cara. A estamina nem abaixa, cara. Poção Alpha. Boa. Lembra? Olha, se não fosse as poções, Mas a gente não ia conseguir, não, tá? Cara, tudo 100% gravadinho pra vocês. Olha que maravilha, né, gente? Boss derrotado. Batalha insana. Tem um sapo vindo ali, cara. Sapo, você tá ligado onde você tá se enfiando, mano? Você tá ligado no problema que você tá se enfiando aqui, cara? Que é um problema. 4 milhões de HP, gente. 3... 3, 2, 1, não, né, gente? Ainda falta bastante tempo, cara. Boa. Vamos usar aqui a poção já, gente. Delta de novo pra segurar. Legal. E agora já era, né, gente? Só falta 2 milhões. Passou aí, ó. Quando ficar 1 milhão, é 10 hit. Menos de 10 hit pra derrotar ele. Caraca, já era. Olha lá. Boa, gente. 3, 2, 1, e... Acabou, gente. Finalmente. Boss derrotado. Foi derrotado por quem, gente? Olha os olhos do guerreiro, gente. É guerreiro, mano. Esse é guerreiro, gente. Deixa aquele like, mano. Deixa aquele like e fala... O scroll. O lobo dos lobos. O lobo alfa. O lobo mais poderoso do mod, cara. Esse aqui... Surpreendeu, gente. Meu Deus. Vamos até pegar todos os loot aqui, cara. Do meus... Do meus bichinhos, né, gente? Tadinho dos meus bichinhos. Olha o Mamaco, gente. Tadinho do Mamaco. Olha o jeito que o Mamaco morreu, gente. Cara, olha o jeito que o Mamaco morreu, gente. Olha isso aqui. Ah, Zé da Manga. Morreu, gente, o bichinho. Caraca, tadinho, né, gente? Beleza. Mas o importante, gente, é que conseguimos... Conseguimos, cara. Estamos no Tia Apex. Uhul, gente. Finalmente. Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele like maravilhoso, mano. Que ajuda demais aqui o mano vagante. E é isso, gente. Valeu, falou e fui, maninho.